Estou buscando uma palavra En ombro de um mistério Quem foi a Alibaba Quem foi o mítico sem paz Quem foi um poderoso sorriso Quem foi o encantador Estou buscando uma escapada Ao pé do mar dos delirios Quem foi a Alibaba Quem foi a Alibaba Quem foi o memo O capitão Quem foi o patiscapo do abismo Quem foi o explorador Corazão 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 Que se esconde Corazão Que está onde? Corazão Corazão Que se esconde Corazão Que se esconde Corazão 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 Estou buscando melodia Para temer como amarte Quem foi meu senhor Quem foi minha irmã, minha carne Sin dobra, a violenta chucuaque Quem foi meu coração Corazão, coração Corazão, coração Corazão que se esconde Corazão que está onde Corazão Corazão que porra A violenta chucuaque Corazão 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.